Com certeza eu vou torcer para a Irina sair. É que eu quero que não volte. Esses participantes já estão todos me jogando macumba, já. Já estou sentindo. Tem um clima de rivalidade não tão saudável. Cozinheiros, hoje a prova será de reprodução. Pode ter certeza, é o prato mais difícil de todas as temporadas. Hoje, um vaza. Mesmo se você está do lado do chefe, dentro da cozinha, olhando ele fazer, você não consegue reproduzir ele imediatamente o prato. A ideia, a textura, o sabor, você não consegue. Eu tenho a mais pura certeza que a prova vai ser muito difícil. Pois bem, vamos abrir? Bora. Uma massa, né? Um fruto do mar, umas verduras, um caldinho. Parece bem fácil, mas não é. Esse prato é uma composição autoral feita por um dos maiores chefes de cozinha italianos que nós temos no Brasil. No mundo todo, mas ele está aqui no Brasil. Ele já trabalhou em restaurantes muito famosos e reconhecidos na Itália, restaurantes com três estrelas Michelin. E essa é uma composição dele. Com tudo que eu falei, vocês podem imaginar que esse prato pode ser tudo, menos um prato comum e um prato fácil. De comum não tem nada. Eu estudei no gastronomia na Itália. É uma comida que eu tenho referência. Consigo enxergar, visualizar o que eu consigo fazer. E hoje, o Masterchef vai ter o prazer e a honra de receber aqui um convidado muito especial. Ele é o coordenador de um dos maiores grupos gastronômicos do Brasil, o Fasano. Meu coração. E é chefe do principal restaurante do grupo. Então me ajudem, por favor, a receber o chefe Luca Gozzani. Fico super feliz. Já vi ele trabalhando no Fasano algumas vezes quando eu estagiei lá. Ele tornou a cozinha italiana aqui no Brasil, que é algo mais popular, em algo mais requintado. Então, com certeza, vai ser uma responsabilidade tremenda. Está bem-vindo, chefe. Olá, tudo bem? Que tal hora. Chefe, que prazer tê-lo aqui e com um prato tão especial. Que, como disse a Paola, tem cara de simples e deve ser complicadíssimo. Esse prato aqui é um clássico do sul da Itália, da região de Sicília. Que eu pensei em uma chave um pouquinho mais da minha cabeça, vai. É um farfalle com camarão, pistache, butarga e tomate. Eu me lembro quando eu fui, fiz uma viagem lá com a minha família, lá na Sicília. Eles têm essa cultura. Tem a produção muito forte de pistache, de bronte, né? Eles fazem essa massa. Qualquer tratoria da cidade, normalmente você encontra, né? Eu queria refazer no meu estilo. Então, é isso que deu. Que fofo. E é isso? Acabou? Nenhuma dica mais? Pronto? É, eu quero ver o profissionalismo dele. Se eles conseguem chegar perto, ou igual, ou melhor, quem sabe. O chefe não diz PN, nada. A gente fica só no imaginário. Isso me dá uma bilola na cabeça. Começa a arear. Bom, seria bom que eles provassem, então, né? Isso. Você vai? Manda aqui, Té Fábio. Na boca, vocês têm que sentir a receita. O que tem na massa? Tem um molho na massa. É do pistache? Peraí que eu vou te dizer. O chefe, Luca, falou que tem tomate no prato. Aonde, onde vai esse tomate sem mudar a cor do molho? Porque de tomate eu não consegui sentir nada. O molho tem pistache. Mas tem tomate. Batida. Eu sinto o gosto do tomate, mas vira um confúcio, porque eu sei que ele tá ali, mas aonde? O molho é verdinho, amor. Eu sinto o cheiro. Sim. Eu sinto pelo menos o cheiro. Qual é o camarão, né, Francisco? Sou alérgico. Eu não posso experimentar. Vem agora. A referência de um cozinheiro é o sabor. Quando você não pode experimentar o prato, aí complica. Francisco, nós trouxemos pra você um prato sem camarão, tá? Pra você experimentar, detectar os sabores do prato que você vai ter que reproduzir. Obrigado. Eles estão com cara de que parece bem difícil mesmo, né? Nunca vi vocês com essa cara, CG. Mas é difícil. É o tomate que nos pega. Podem voltar pros lugares, por favor. Você acha que o molho tem pistache, né? Acho que tem pistache. Acho que tem caldo do camarão também, né? Eu senti o cheiro, mas o camarão confunde um pouco. E aí, realmente, eu começo a me sentir em desvantagem, porque eu tenho que acompanhar o sabor até um determinado ponto. Eu vou cozinhando, vou cozinhando, quando for entrar o camarão, eu tô de olhos vendados. Aí eu tô na sorte. Pra mincificar, eu acho que é o tomate. Botar dessa por cima, né? Eu senti um pouquinho de batalha no molho, eu acho que tem um... Parmesão. Eu acho que é pasta de pistache, creme de leite. Tô na dúvida se é cozido o pistache. Com certeza o maior mistério do prato é o molho à base de pasta de pistache. Ele tem uma acidez que é difícil de identificar, porque o molho tá tão liso. Nem parece que tem muita coisa nele. Irina, o que você acha que tem no molho? Pra mim, a minha maior dúvida é se... Mas não tem tomate, não tem cheiro, não tem nada. Ele disse que tem tomate. A gente lá faz uma técnica muito de emulsificar, que é tipo um sofrito. Faz um molho de tomate, joga junto, até porque a cor não é 100% pistache. Não vai falar. Não, eu percebi. Foi só um teste. A gente tá pegando agora, né? Ninguém mais já quer ajudar. Agora virou jogo. Quem vai fazer a melhor estratégia e quem quer mais? Então, coloquei tomate nessa receita. No mercado tem vários tipos, né? Tem algum que são um pouco mais ácidos e um pouco mais doces. É importante também identificar, ver o que eu utilizei. Sim. Confiantes, entenderam? Fazer o melhor, né? Tá difícil. Tá. Pra pegar tudo que vocês precisam, vão ter os mesmos bons e velhos 3 minutos de mercado. Sim. E depois, pra reproduzir esse prato, ou fazê-lo ainda melhor que o do Chef Luca. Olha a pressão. Uma hora de prova. Precisa de um pouco mais de tempo do que uma hora. Porque a gente precisa provar, testar. E agora a gente vai ter que ter uma opção. Ou vai ou racha. Só que... Raíssa. Francisco. Tem uma desvantagem pra vocês, obviamente. Sim. Não vai dar pra usar a máquina de abrir massa. Ai, caraca. Rolo pra vocês. Ah, que saco. Porque é difícil a gente conseguir abrir uma massa lisa e perfeita na mão. Mas não vai tão fina, nega. Fica de boi, são poucos. Tá. Faz pouca massa. Vamos pro mercado, então? Mercado em 3, 2, 1. Agora. Já tô ficando acostumada com esses 3 minutos. Consigo ver as coisas mais claras no mercado. E saio na intuição. É muito distinto. A gente toma aqui. A gente vai gravar primeiro. Deixar as marinaças. Doce, doce. Eu preciso de acidez. Ah, né? Raíssa. Oi. Tem uma pastinha de pistache aqui, ó. Posso levar o pote? Mas ninguém vai saber que tem isso aí se você levar tudo. Então a decisão é sua. Tá aqui, ó. Reta final do jogo, o pessoal tá cag***. Vai, se você quer bobear, leva tudo embora pra não deixar pros outros. Tá nesse nível o negócio. Francisco, Lube. Oi. Tem uma pastinha de pistache aqui, ó. Putz, valeu. Irina. Oi? Tem uma pasta de pistache aí, ó. Aí. O potinho de creme de pistache já tava pela metade. A Raíssa tinha achado e encheu o copinho dela. Então a gente teve que dividir entre três o que sobrou. Vamos ver esse aqui, porque eu acho que acabou. Eita. A Raíssa pegou também. Ah, as vinhas pegaram tudo, né? Não tem quase nada no recipiente. É insuficiente pra fazer o molho. Eu pego o pistache em grão pra tentar suprir a ausência da pasta de pistache, que é pouquíssima. Regressiva. Nas mãos de Deus. Cinco. Tem botarga aí? Tem. Peguei. Quatro, três, dois, um. Vamos sair juntos hoje? Vamos embora. Quem sabe? Ó. Obrigado. Eu esqueço de pegar a salsinha que tinha decorado. A melhor sorte pra todos vocês, de coração, é o que eu desejo. Três, dois, um. Uma hora. Uma hora e começou a prova. A primeira coisa que eu faço é ferver a água e começo a tirar o álcool do meu vinho branco. Porque eu ia usar ele, eu precisava que ele não ficasse ácido. Logo em seguida, eu fui pra fazer a massa. Massa pra ficar boa, ela tem que descansar. Então, primeira coisa, eu vou fazer minha massa. Faço ela rapidinho, dou uma sovadinha, amasso ela com bastante carinho, só que não, porque a gente tem que bater mesmo na bichinha. E vou pensar como eu vou fazer o danado desse molho. Qual o processo mais difícil? O molho, utilizar a água do tomate. Ou seja, bater o tomate, passar no liquidificador e coar pra obter sua água e não a cor. Aí você tem leve sabor de tomate, mas acidez. E com essa água você faz uma mistura, usando o pistache inteiro, os batidos, ou pasta de pistache, mas tem que ser pura. E um pouco de parmesão. Ele vai virar um molho cremoso, que não leva a uma bisque, não leva a casa de crustáceos, sabe? Tem só o camarão salteado no azeite, um pouquinho de vinho branco e essa mistura de água com pistache. Quer dizer, é difícil pra caramba, amor. Muito, muito. Esse aqui não é pro menino, não. É um desafio de chefes. Um chefe desafia outros grandes chefes, ó. Tenta fazer isso aqui, não vou te falar como. Trabalhei num restaurante italiano, que é o mesmo que eu ganhei a estrela do Guia Michelin. Faço questão de fazer a massa fresca todos os dias. Gosto de trabalhos artesanais e manuais. Não sei, de nada, eu olho pra trás e escuto, pô, pô, pô. Francisco lá, metendo rolo. Coitadinha na massa, o que a massa te fez? Eu fico assustada com as pancadas do Francisco maltratando a cria. Eu dou umas pancadas na massa ali com carinho pra liberar o glúten, pra massa desenvolver. Se eu soubesse que o gesto daria susto nelas, eu bateria muito mais forte. Tinha sentado o pau. Ó, creme de leite em cima daquela mesa, creme de leite em cima daquela outra mesa, Raíssa e Irina. Que é um grande erro, porque não é. Não, sendo uma cozinha mediterrânea, não tinha, né? Na Sicília, se fosse do norte da Itália, tudo bem. Pode usar. Fazer uma receita de creme de leite na Sicília... Hum, corta a cabeça fora. Vem a máfia e... Só de provar, você faria como? Já caiu. Eu usaria um pouquinho de creme de leite. Você ia ser eliminado, hein? Lucas, vou te chamar uma coisa. Você é o comer italiano que eu conheço, que gosta de complicar as coisas. Vindo de uma prova que eu acabei de tomar um tombo grande, uma eliminação com quatro pessoas feras, eu tô tentando não ser tão impulsiva. Eu não vou dar espaço pra ele. Bom? E aí, chef? O que é o mais difícil da receita? O mais difícil eu acho que é acertar realmente o sabor do molho. Sentir muito bem o parmesão no seu molho. A pasta do pistache. Queria que tivesse um camarão, talvez com casca, pra eu passar um pouquinho mais de sabor, que eu acho que tem no molho. Querendo usar o pilão pra poder bater um pouquinho do pistache, da pasta e do parmesão. Você, eu vi que tem alho poró, você sentiu o alho poró dentro? Eu pensei em fazer como se fosse um sofrito pra poder refogar o tomate. Um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho poró, tomate sem pele. Vamos ver. Então não é não. Guarda aqui, vamos continuar, vamos no básico, que não dá pra errar. Ah, ele não gostou da ideia do alho poró não. Você se sentiu? Sim, guardei o pilão também. Agora, chefe, vai que, mesmo usando um outro ingrediente, os sabores chegam diferentes, mas muito equilibrados. E ninguém acerta a receita. É o sabor que você encontra em um prato, né? Pode até não ter feito passo a passo, o que é difícil, né? Mas se o sabor se aproxima, né? Tudo bem? Bom, menos mal. O que você vai assar? O que você vai assar? Tomate. Ah. Francesco, em italiano. Francesco! Tudo bem? Graças. Que pena que você é alérgico, né? Bonete. É. Eu vim lá jogando uma garafa de vinho. Você faz o que lá? Ferver, vou tirar a acidez. Você sentiu bem a massa lá? Senti. Na hora que eu selar o camarão, eu vou deglacer com o vinho já fervido. E eu acredito que vai ter um pouquinho do gosto com o camarão. E com os tomates, que procedimento você vai fazer? Vou assar eles, tirar pele e semente. E vou colocar um pouco na frigideira. Usar sálvia. Na Itália, eu uso muita sálvia. Pra tentar dar um pouco de erva fresca. Aham. E? A Paola tem uma reação de não permitir que ele fale. Eu sei que ele tá olhando pro tomate, mas eu não consigo identificar qual é a mensagem. Vou trabalhar um pouco na frigideira. Na frigideira. Obrigado. Obrigado. De nada. É um prato que tem um segredo. Ele falou que vai tomate, mas não disse de que forma iria o tomate. Eu continuo com a estratégia. Vou assar o tomate, se eu estiver fazendo errado, ferrou, né? Borugá. Borugá. Tudo bem. Vai dar alguma dica aí? Se precisarem. Agora ali eu não quero dar dica pra ninguém mais. Tá na final do programa. Então agora cada um por si. Boa noite. Tudo bom, chefes? Conta para o chefe. Duas coisas que eu senti bastante no molho. Foi a nota bem pronunciada de azeite fresco. Então eu vou emocionar com azeite fresco no final. Vou fazer um concaceio de tomate bem concentrado. E unindo com o molho com creme de pistache e creme de leite. Senti também parmesão. Então eu vou acrescentar no molho. Vou tentar equilibrar um pouco da acidez com o vinho branco. Ele continua mudo. Ele é uma pessoa muda. Aqui eu vou branquear os pistaches, porque eu senti que os que tem lá são branqueados. E aqui a água já fervendo pra minha massa. Então é um molho. Tinha cor verde ou roxa de tomate? Verde. Verde? É. Se o molho é verde, não pode ser tomate vermelho. Deve ser tomate verde. E mais loura que a doida, hoje, vou no mercado e só pego tomate vermelho. Aí me dá um confuso. O chefe, olha, me embaralhou tudo. Mete o louco e tenta botar acidez nessa bexiga. Raíssa. Oi, amores. Você pegou tomate verde? Estou começando a achar que era com tomate verde. Mas ninguém pegou. Porque você pegou. Obrigado.